O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Duden, de Minas Gerais, leu ontem, em sessão deliberativa na Casa, o requerimento de criação da CPI da Covid-19. O documento apresentado determina que a Comissão investigue ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia no país e o colapso da saúde no Amazonas no começo do ano e ainda apure a aplicação de recursos federais por parte dos estados e municípios no combate à Covid-19. Com essa decisão, as lideranças de partidos e de blocos do Senado devem indicar seus integrantes para a CPI. Segundo o presidente do Senado, a apresentação dos requerimentos foi feita para atender medida cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A comissão tem prazo de 90 dias que podem ser prorrogados pelo mesmo período para fazer as investigações. Os senadores podem convidar ou convocar autoridades, pedir quebra de sigilos fiscal e telefônico e também pedir ao Ministério Público que indicie os responsáveis por crimes e irregularidades. É uma situação bastante polêmica, né, Rafael? Muito polêmica, afinal de contas, eu não sei se os nossos analistas concordam, mas é um problema que envolve todo mundo, né? Tem governador que está trabalhando muito, essa é a realidade, tem prefeito que está trabalhando muito, o presidente da República também está trabalhando, né? Mas, enfim, a análise é dos nossos comentaristas, eu vou começar com o Jean Lopes. Jean, na sua opinião, essa CPI tem que envolver todos esses elementos ou apenas focar no governo federal? Qual a sua análise, Jean? A minha análise é que, primeiramente, essa CPI não deveria existir, porque é um momento inadequado, momento que presidente, governadores e prefeitos deveriam focar apenas no combate à Covid, e nas outras situações que ocorrem, o Brasil também não é só combate, tem várias outras questões para serem gerenciadas. Mas já que ela vai ocorrer, o correto é exatamente investigar todos, investigar o governo federal, ver se ele, se teve erro, se teve crimes, né, nos atos dele, governo federal, dos governadores, dos prefeitos. Eu vou lembrar, Rafael, que no início da pandemia, e isso é um fato que hoje está esquecido, lá em São Paulo, por exemplo, governado pelo João Dória, houve denúncias de superfaturamento na compra de ventiladores. Não sei se vocês se recordam disso. Ventiladores que eram comprados a R$ 28 mil, cada um, se não me engano. Eu posso estar errando aqui o valor, porque a memória não é tão perfeita assim, mas era mais ou menos nessa base de preço. O governo de São Paulo comprou a R$ 180 mil. Isso foi uma denúncia muito séria que aconteceu. Teve um governador, se não me engano, de Santa Catarina, que disse que o dinheiro que recebeu do governo federal para combater a Covid estava sendo usado para pagar folhas de pagamento do servidor público daquele estado, atrasadas. Fatos como esse ocorreram em boa parte do Brasil, em vários estados e principalmente em vários municípios do Brasil. Em Manaus, o governo daquele estado deixou faltar oxigênio ao doente que estava internado em UTI, lutando para se salvar da Covid. Então, por todo o Brasil, em vários municípios principalmente, houve casos que têm que ser investigados, sim. Afinal de contas, foram bilhões e bilhões de reais que o governo federal despejou por todos os estados da federação. E esse dinheiro tem que saber se ele foi usado de forma adequada, de forma correta, no combate à pandemia e nada mais. Porque o dinheiro foi distribuído para isso. E a gente sabe que em muitos lugares aí, esparramados pelo Brasil, esse dinheiro foi desviado para outros fins. Rafael. Martiniano Cavalcante, na sua opinião, essa CPI deve cuidar exclusivamente dos eventuais erros do governo federal ou também responsabilizar governadores e prefeitos que, porventura, possam ter culpa, possam ter desviado dinheiro em relação à Covid-19, Martiniano? Olha, Rafael, eu sou de opinião que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, falha no Brasil de modo catastrófico. Aliás, isso é um problema da falência política das instituições brasileiras. Nós estamos diante de um quadro de falência. Agora há pouco falamos do STF. Essa falência tem duas origens fundamentais. Uma é o afastamento da população, do controle, do exercício efetivo da democracia. A democracia não é votar de quatro anos e deixar a vida seguir. Ou depois ter um espasmo justiceiro, ver e cortar a cabeça das pessoas. A democracia é um exercício permanente de cidadania. E o exercício da política cidadã implica o controle do Estado e defesa dos interesses. E esse é um aspecto da população distante. Outro aspecto é que um congresso de empresários, de lobistas, da grande maioria de corruptos, de gente que está ali para defender interesses muito escusos. Então, o papel de fiscalização deveria ser permanente. Absolutamente permanente. Isso não deveria ser algo esporádico. Ele deveria fiscalizar tudo e todos. De modo sério, de modo restrito, com participação social, de modo irrestrito, com participação social e amplamente divulgado para a população. O presidente da República teme e faz um jogo contra a CPI porque teme a responsabilidade política diante de sua conduta em relação à CPI. Seus apoiadores defendem, vivem dizendo, condenando a politização da pandemia, mas o principal foco de politização negativa da pandemia é o próprio presidente da República. Esse é o principal foco. Governadores cometeram corrupção, cometeram, etc. Não tem que investigar agora. É preciso começar pelo problema da condição política. Qual é a expectativa dessa CPI? A primeira expectativa é que ela impeça uma política leniente, uma política incompetente do processo de combate à pandemia que está em curso. Eu espero que seja. Lamentavelmente, eu preciso dizer a você que está nos ouvindo, eu não confio nesse Senado. Eu não confio por um motivo muito simples nessa Câmara dos Deputados. Olha a composição que está lá. É uma composição que não representa interesses legítimos cidadãos. As pessoas estão ali, grande maioria, grande maioria dessa gente, defendendo corporações, interesses que são particulares. Então, eu penso, Rafael, e a você que está nos acompanhando, que nós poderemos ter uma pequena expectativa. Eu não tenho muitas ilusões de algumas coisas. A primeira, que de fato, dali saia algo que possa redirecionar nosso processo de enfrentamento à pandemia e reduzir o número de mortes, de prejuízos econômicos e de vítimas. Segunda coisa, que saia algo que nos oriente, e encerro aqui, para uma perspectiva de Estado melhor, como disse o Cristóvão aí, falando do STF. Nós precisamos de uma profunda reforma política que coloque essas instituições, de fato, pelo menos mais próximas dos interesses da cidadania da maioria da população. E há meios para isso. O que nós estamos fazendo aqui, eu estou fazendo de casa, o Cristóvão também, a internet, o cidadão que está fazendo aí no WhatsApp nosso, você que está participando do programa, pode fazer em relação à república. Desde que os governantes queiram compartilhar com você, o governo, as medidas, você pode participar, mas eles não querem. Querem controlar o cofre, os interesses para eles. Por isso, minha expectativa em relação à CPI não é grande coisa, como as grandes CPIs no Brasil sempre acabam nos acordos entre essa cúpula corrupta. Mas vamos ver, vai dar, né? É isso aí. Martiliano, uma boa notícia, o Ministério da Saúde confirmou o envio de mais de 187 mil vacinas para Goiás. Elas vão chegar amanhã, vamos em breve terminar de vacinar os idosos para imunizarmos outras faixas etárias contra o coronavírus. Uma postagem agora do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Enfim, é uma corrida contra o tempo. Obviamente, tem muita gente morrendo aí no Brasil e à medida que as vacinas chegam, a situação vai melhorando e a gente espera que tenhamos uma vida normal nos próximos meses. Por que não esperar isso? Cristóvão do Espírito Santo, sobre essa questão aí da CPI da Covid. Na sua opinião, envolve apenas o governo federal ou está correto, né, da CPI, ela investigar também governadores e prefeitos? Cristóvão? Eu acho que essa ampliação do escopo da CPI é salutar, é bem-vinda. Até porque uma decisão, se eu não me engano, de 18 de abril do ano passado, determinou que quem tinha competência para definir as políticas de combate a essa enfermidade eram os estados e os municípios. Isso é uma decisão judicial determinante para se estabelecer políticas em relação ao assunto. O governo federal, qualquer que você tenha crítica a ele, distribuiu centenas de bilhões de reais a estados e municípios, que agora precisam prestar contas desses valores e do que foi gasto. Isso é imprescindível. Mas eu queria abordar um aspecto, Rafael, que ninguém ainda comentou, que eu acho que é muito interessante. Nós vimos compatriotas nossos, cidadãos nossos, brasileiros, sendo humilhados nas ruas, presos, espancados por agentes públicos a preter sanitário. Isso ocorreu principalmente no interior de São Paulo, em cidades do Nordeste, no Sul, situações esdrúxulas, situações em matéria de direitos humanos absurdas. Eu entendo que essa CPI, já que ela vai ter um escopo mais abrangente, deve também investigar essas agressões que ocorreram no Brasil, em vários locais, contra o cidadão de bem, contra pessoas comuns. Inclusive, os mais humildes sofreram inúmeras agressões. Isso está documentado, foi divulgado. Nós temos casos de ambulantes, vendedores de ruas, pessoas muito simples, humilhadas, constrangidas, presas, espancadas. Isso tem que ser levado às cortes internacionais, isso é uma agressão aos direitos humanos e há um silêncio estranho sobre isso, na grande mídia, infelizmente. E eu acho que agora é o momento também, já que o escopo foi aberto, que isso também seja investigado com profundidade. É um aspecto desse combate à pandemia pouco falado, pouco comentado. Eu espero que venha à tona nesse processo de investigação. Pois não, Jean. Não, eu só queria acrescentar na minha fala a questão da CPI ser meramente, foi meramente criada para ser um palanque para a oposição já começar a aparecer visando as eleições do ano vindouro. Veja bem, quem é que assinou o pedido dessa CPI? Renan Calheiros, um dos maiores criminosos do Brasil, 15 processos no STF engavetados. Ministros lá, talvez o Gilmar Mendes, que é o principal dele, sentado em cima desses processos. Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, o Cid é aquele que pegou um trator e jogou em cima de militares que estavam fazendo um protesto, que estavam com suas mulheres e suas crianças. Ele só não matou várias pessoas porque um desses militares deu um tiro nele, parando um ato totalmente criminoso. Esse senhor está solto. O STF, ninguém pediu a prisão de um sujeito que tentou matar dezenas de pessoas. É essa gente que está pedindo a CPI. Sabe por quê? Porque eles não têm interesse nenhum em acabar com o problema da Covid. Eles não têm interesse nenhum em descobrir eventuais culpados. O que eles querem é prejudicar, desestabilizar o governo federal no meio de um combate à pandemia. E, sobretudo, que todos os dias eles têm o palanque lá no Congresso Nacional, ao microfone, e com várias câmaras filmando discursos, shows, acusações, todas vazias que não vão dar em lugar nenhum, mas que vão elevar o seu cacife eleitoral para 2022. É uma aberração a existência dessa CPI, principalmente nesse momento. Esse pessoal que pediu a CPI, sem exceção, são pessoas procurando show e não procurando justiça.